Fala pessoal, beleza? Criaturas de Demóstenes Pessoal, nesse jogo de hoje eu vou te mostrar Os 12 tipos de lutadores de Jiu Jitsu Que toda academia tem Pessoal, é um vídeo na pegada mais de humor, certo? Que é tipo, pô, a academia de Jiu Jitsu tem vários Tipos de cara que ele chega atrasado Aquele que não lava o kimono Na sequência eu vou falar 12 tipos de lutadores Que tem toda academia de Jiu Jitsu, beleza? Já convido a você a me ajudar, se inscreve aí no canal Vem rapidinho, deixa aí, se inscreve Também me segue nas redes sociais, tá aqui embaixo Instagram, Facebook Também todos os meus patrocinadores, tá aqui na descrição Também, beleza? Vamos pro vídeo Pessoal, o primeiro tipo De lutador de Jiu Jitsu que toda academia tem É o malvado Cara, pô, com certeza você conhece alguém Que tipo, segura estrangulamento Ó, isso é errado, entendeu? Se é novo, tipo, pegou Tem que soltar, o cara, tipo, pega o arrumado Na maldade, o cara já tá batendo e fica puxando Só pra se exaltar, entendeu? Tipo, se achar que é o fodão, tá ligado? O malvadão e fica lá puxando, segurando o cara, batendo E ele puxando, demora a soltar Pô, e não seja esse cara, esse malvado Se pegou um golpe Vê o cara bateu, solta Tipo, não fica segurando estrangulamento Então fica, fica, só pra ver, tipo Às vezes você machucou o parceiro de treino Se você machucou o parceiro de treino Você não vai ter que, vai treinar com o que? Então tem que zelar ele Não seja esse cara malvado, né? Na academia Pegou, já, já solta Beleza? Vamos pro próximo cara Pessoal, o próximo é o machucado Pô, toda academia tem aquele cara Que não rola Porque tá, tá com Assim pessoal, lógico Você, você pode se machucar Durante o treino Mas tem aquele cara Porque não existe O cara todo treino tá machucado Ah, uma hora meu ombro Outra hora meu cotovelo Outra hora meu pé tá machucado Minhas costas Pô, você tá ruim Descansa, não treina, né? Mas, tipo Na vida da necessidade migueada O cara chama pra rolar Tu fica, não, tô com a dor no punho Vamos devagarzinho disso aqui Aí quando começa Tu dá o gajo no cara Aí você não tá machucado, né? Você tá só pra Pedir que o cara vá devagar com você Mas você fica se Você tá com lesão Pra o cara devagar Então não seja esse cara Tipo, que reclama Qualquer dorzinha Pessoal, no jiu-jitsu Você vai ficar doído Vai ficar com alguma dorzinha Mas é normal Entendeu? Ó, se for sério Tem que tratar, descansar Mas na maioria das vezes É só uma dorzinha que passa pro treino Não fica tipo nesse migue Se tiver que tá muito ruim Não treina Beleza? Mas não fica sem sair Tô com a costela Tô com o punho Tô com o ombro Isso aí é migué Aí quando começa a rolar Tá o gajo no cara Passa o raro Fica lutando forte Então você não tá machucado Igual eu falei Beleza? Vamos pro próximo Pessoal, essa terceira É o Cascão Aquele cara que não lava o kimono Pô, que Só se você Só ia chegar perto de você Você já Não Evita Muitas vezes o cara tem que rolar Por mais rola A puss Porque Pô, o cara Às vezes Chega sexta-feira Não lava o kimono Passa semana Eu tô esperando Só com o kimono Eu sei que kimono é caro Pô, mas com o menos lava Entendeu? Teria comprado dois kimonos Pra revezar Até fiz um vídeo Aqui na gente Vou falando sobre isso Dizendo quantos kimonos Você deve ter De acordo com Sua condada de treino Mas enfim Pessoal Pô, kimono podre Não vai treinar Se você só der um kimono Então pega Professor, você pode rolar Sem kimono Entendeu? O que o kimono faz da hora Você abre assim Pô, aquele Catinga Bicho É horrível Você não tem como Não tocar no cara Durante o treino Pegar um kimono Você vai precisar pegar isso Às vezes fica até Seu kimono fedendo O cara não lava O kimono dele Fica com o kimono podre Muitas vezes Pô, cara Não comete esse erro Chegou do treino Bota o kimono na sombra Aberto Pare já Não deixe ele dentro Da bolsa Velho Além de acabar Seu kimono Vai ficar podre O kimono Não vai secar Vai ficar úmido E vai juntar Bateça Pra pegar fungo Na sua pele Alergia Então Não faz isso Lava o kimono Deixe de ser porco Lava o kimono E assim Na minha academia Se o cara Se o cara Não lavar Se eu tiver uma academia E o cara tiver Kimono podre Ele não treina Desculpa Eu sei que É meio chato Mas pô Imagina Vai deixar todo mundo Constrangido Tem gente que não liga Mas também Quem não liga São mais porra Que o cara Entendeu Então Tem que lavar o kimono Não tem Desculpa Vamos à próxima O quarto pessoal É o modelo Toda academia tem Aquele cara Que já chega no treino O celular aqui Tirando foto Selfie Para o treino Vai tirar foto Não que seja errado Tirar foto Beleza Mas pô De tudo Na hora do rolo Não sei que não Deixa eu fazer Um movimento aqui Lógico Até o final do treino Deixa o final do treino Acabou o treino Você chama um parceiro de treino Faz um rolinho Só pra gravar Só não fica parado no rolo Tipo O cara tá tudo Trutando aqui Aí tu fala Parou O cara tem uma foto O cara tem Tem muitas vezes Quebra o ritmo Do treino Entendeu Eu não sei esse cara Tipo Durante o treino Quando acabar o treino Tira foto Pode fazer o que quiser Entendeu Durante O horário de treino É rita ficar tirando foto Ficar pedindo Paparata do rolo Pra tirar foto Isso é chato Se você quer tirar foto Vai pra gente Esse modelo Tá ligado Não vai pra academia De jiu-jitsu Não é errado Mas pô Toda hora Que ele tá tirando foto Selfie No erangue Pô Não tem quem aguente Vamos pro próximo Pessoal O quinto É o atrasado Cara É delay Aquele cara Que tem pro treino É oito e meia Ele chega nove Mata o aquecimento Às vezes chega depois do treino E o treino já acabou E o cara chega lá E fica pra treino E aí o treino Pô O treino já acabou Cara Tá ligado Não se esteja esse cara Uma liga que eu dou Vai me horanço pro treino Se tem alguma bronca Você resolve E na hora do treino Tá lá no CD Não Não fique Se esteja esse cara atrasado Pô Eu odeio atraso Eu não chego atrasado Se eu chego no canto Atrasado Eu prefiro não ir Por que Quebra todo O rito do treino Você vai chegar Na hora dos rola Você vai estar frio O pessoal vai estar quente Você vai se machucar Tem o risco de se machucar Aqui você aquece seu corpo O pessoal já está com o corpo quente Do aquecimento Da parte do alongamento Da técnica Então Não seja esse cara atrasado Treino é oito e meia Sali de casa é oito Sali de cinquenta Porque aí você tem um tempo Se acontecer algum imprevisto Furar pneu Algum imprevisto Se tiver que ir em outro canto Ainda dá tempo de chegar no treino Se você sair oito e meia Se tiver que ser oito e meia Você está saindo de casa Você já está atrasado Entendeu Então vamos para o próximo Pessoal o sexto Cara Esse também O fortão Toda academia tem aquele cara Aquele pedreiro Tá ligado Aqueles Que Pô Tem uma força enorme Pega os caras Joga para cima Joga para baixo Pessoal Isso é inevitável Mas Isso é mais para quem é iniciando Quem também é avançado Tem aquelas bigonas Aqueles caras muito fortes Porque tipo Muitas vezes ele não tem ataque nenhum Mas A massa geral Só na força Então Esse é chamado Fortão Beleza Vamos para o próximo Pessoal O sétimo É o flexível Cara Toda academia tem aquele cara Que parece o homem elástico Do Do quarteto fantástico Você Abre o cara inteiro Bota o pé Nas costas dele E ele não Deixa passar Você não passa a guarda dele Que é cara flexível É muito passar a guarda Toda academia tem aquele É uma borracha Que você pega Pega um armlock no bate Pega no pé Tem a flexibilidade Parece que não tem ligamento Não tem junta Tá ligado Mas enfim Esse é o chamado flexível Vamos para o próximo Pessoal Esse é o oitavo É o Kina Cara Aquele cara que parece que tem Oito cotovelo Toda vez que você bate nele Você se machuca Parece que o cara É um porco espinho De lança Assim Todo canto dele tem Kina Você bate na cabeça dele Às vezes cabeça com cabeça E sua cabeça corta A dele não Parece que ele tem uma Kina Na cabeça Esses caras Toda academia Esses caras Parece uma pedra Você bate Você se machuca E ele não sente nada Beleza Vamos para o próximo Pessoal Tem o técnico Na nona posição Tem o técnico Cara Assim Não que seja errado Você orientar o treino O pessoal Para pedir uma dúvida Mas aquele cara Que fica Não Faz isso aqui O pessoal rolando Ele fica Faz isso aqui Pega aqui Pega assado Passa aqui Pede para o cara Fazer o pé Assim É bom Para ajudar o pessoal Mas muitas vezes O pessoal quer rolar Na manhã Lá soltinho No ritmo dele Você fica Vai passa 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 Vai Não sei o que Não sei o que Assim Não precisa de errado Ajudar É bom Você ajudar o parceiro De treino Mas pô Uma coisinha Ou outra Não fica falando Toda hora Narrando o treino Do cara Isso é chato Tá ligado Beleza Vamos para o próximo Na décima Pessoal Essa é classe O puxa saco Você tem aquele cara Que fica Adulando o mestre Só fica perto do mestre Se o mestre quer uma coisa Assim Não precisa de errado Ajudar Mas pessoal Vamos lá Tem uma diferença De ajudar Isso é puxa saco Tá ligado Puxa saco É aquele cara Que se o cara Pedir um A O cara já está lá Do lado para fazer Beleza Não tem aquele cara Que tipo Ajuda e tal Mas não fica Toda hora Que o cara precisa Ajuda Tá ligado O lance do puxa saco Para o cara Que ajuda É diferente Tipo Quando o cara pediu Coisa Você ajuda Mas puxa saco Muitas vezes Você nem o professor Que pedir Ele já está levando água Leva lanche Leva coisa Professor Não que seja errado Tipo Ajudar o professor É certo Mas pô Espera o professor Pedir Tá ligado Não fica Toda hora Bajurando Meu professor É foda Lógico Você tem que Exaltar Você é professor Mesmo Tá ligado Elogiar E tal Mas não Tipo Desse tono E puxa saco E ficar babando Ovo mesmo Isso é chato Vamos para o próximo Na décima primeira posição Pessoal Clássico Turista Cara Toda academia tem Toda academia tem Aquele cara Que tipo Vai uma vez No mês Uma vez Por ano Na academia Muitas pessoas Nem conhecem O cara Parece que o cara É faixa roxa Azul Faixa roxa E os inicia Nem conhecem o cara Porque Pô Vai uma vez perdida Pessoal Não seja esse cara Teja um roteiro de treino Lógico E tem que ter pessoas Que não conseguem Te treinar Segunda a sexta Mas tem que ter Três vezes na semana Duas vezes na semana Se por É só uma vez O importante É ir Mas não seja esse cara Que vai uma vez perdida Ver o treino Treinar Não seja esse cara Beleza Vamos para o próximo Nessa décima segunda Pessoal Está o leão De treino Mas a ovelha De competição Cara Tem aquele cara Que tipo No treino Ele passa o carro De todo mundo Eu Mostrando o treino Mas chega na competição Já começa Já se borra tudo Fica nervoso E acaba Não Perde na primeira luta Assim pessoal Pô Competição Eu entendo Que tem Uma diferença Tem o público A pressão Mas pô Você tem que treinar E você Eu posso não dizer Esse cara Que tipo Passa o carro Todo mundo na academia Dá um treino Bom na academia Mas não consegue competir Beleza Assim Não dizer Que é obrigado Competir Mas você é um cara Que quer competir Que tem uma carreira Você tem que Se dar bem Na competição Nada Só treinar 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 E quando chegar Na competição Não tem um ponto de desempenho Tem que ver isso aí Tipo Tem que Pensar muitas vezes Que no treino É uma competição E você tá O gajo lá Quando chegar na competição Você conseguir também Então é uma boa mentalidade Pra mudar isso Pra poder tanto treinar Como competir Porque eu digo Você não é obrigado a competir Mas pessoal Competir É muito bom pra testar você É uma nova experiência Pô Você vai aprender muito E se perder Perdeu Se ganhar Ganhou Você vai continuar A mesma pessoa Não mudando nada Entendeu Vai ser conhecimento Quando você ganha Você vê Pô Meu jiu-jitsu Tá realmente Tá Aprender A parada boa Perdeu Não Eu tenho que melhorar Nisso aqui Volta pra academia Evolui Entendeu Então usa O que eu digo Você ganha Você ganha Você aprende Derrota Não existe Se você for derrotado Beleza Mas eu vou ver O que eu perdi E vou voltar mais forte Beleza pessoal Então esse foi o vídeo de hoje Então sai 12 tipos de lutadores de jiu-jitsu Que toda academia tem Espero que tenham gostado Pessoal Só peço mais uma coisa Se inscreve no canal Beleza Trouxe aqui um vídeo legal pra vocês Seu conteúdo massa Só peço que Se inscreve aqui embaixo Vai lá Pausa o vídeo Desce lá embaixo Se inscreve no canal Ativa o sininho E deixa um like Fortalece muito Também todas as minhas redes sociais Instagram Facebook Tá aqui na descrição Beleza Qualquer dúvida A gente quer conversar comigo Manda um Um direct lá no Instagram Então deixa um comentário aqui embaixo Que a gente debata aqui embaixo também Beleza Também todos os meus patrocinadores Que me ajudam aqui no canal Tá na descrição Aqui embaixo Beleza Tamo junto Até a próxima Fiquei com Deus Us Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON